Os fatos revelados hoje são muito graves. Neste momento, temos que proteger o Brasil. Devemos todos ter serenidade para que as medidas que visam devolver o país para o rumo do crescimento não sejam paralisadas. As reformas em andamento apontam para um cenário econômico mais confiável. São fundamentais para gerar crescimento e emprego. Sou brasileiro.